Música 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 E pela primeira vez, que era a sua bênção Eu chorava de feliz, abraçado com o meu filho Com aquele povo, de amor a minha filho Com aquele povo, de amor a minha filha Com aquele povo, que era a sua bênção Com aquele povo, que era a sua bênção Tchau, 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 tchau.